Falando da Speed Machine 01, então o antigo modelo da BMC, a bike, por exemplo, o Fernando Told está usando, é a Time Machine, essa é a Speed Machine, então 5 anos de desenvolvimento. A bike está linda, então mudou bastante coisa, então quem já conhece a BMC sabe que mudou. Então basicamente ali tem uma integração de hidratação, que é algo já bastante normal, mas ficou bem legal, achei que ficou bem bonito no design da bike. Aquela caixa sai fácil, você consegue, cabe 1.2 litros, você consegue tirar o canudo fácil para lavar também, que isso era um problema de outros compartimentos, você não conseguia lavar, então ela é fácil de lavar, não cai fácil. Cabe 1.5 litro, dá para colocar um suporte de hidratação na frente também ali no aerobar, então cabe mais 1 litro e pouco também, mais 700 ou 1 litro, dependendo do qual da profile design ali, que é o indicado por eles, cabe na bike e atrás você pode botar suporte também de caramaiola, como normalmente se coloca, tá? Tem um storage atrás, perto do canote, a bike ficou muito linda, muito aérea, vocês estão vendo aí quanto que ela ficou, a sling ali, então achei o projeto bem bonito, estava bem curioso para ver essa bike. Ela deve chegar no mercado final de novembro, começo de dezembro. O responsável pelo marketing aqui me confidenciou que algumas dessas bikes estarão disponíveis na expo de algum 70.3 ainda esse ano, porque a BMC é a patrocinadora oficial de bikes do Ironman Brasil, né? Então, olha aí o cara começou a falar agora. Então vai poder ver, então a galera fica ligada aí no 70.3 aí que deve ter, não sei se São Paulo ou Fortaleza. O BMC hoje, são meio-dia, 3 a 4 horas da tarde, o Christian Hogan Hogg vai estar aqui, o atleta da marca que vai usar já a bike agora e acho que até o ano que vem todos os atletas profissionais da marca já estarão com a nova Speed Machine 01 da BMC, o grande lançamento do ano aqui na feira, beleza galera? Valeu e continue acompanhando a nossa saga aqui em Miss.